Ah cara, a melhor história? Foram muitas, mas por incrível que pareça eu vou falar, cara. Depois se me autorizar eu vou mostrar a foto. Foi ver a felicidade do meu filho colocando o azul, é o azul, que não tá andando ainda, em cima do guincho. Meu molequinho de 5 anos de idade, lá com um controlinho, falando Papai, esse é o nosso carro azul de corrida e ele vai ficar pronto e você vai deixar eu andar com ele quando crescer? Estou até emocionado. Cara, é a melhor história, porque é o que eu quero, é para achar a minha paixão para ele. Cara, meus dois últimos carros, meu, 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 pessoal, foi também um carro que eu sempre quis ter. Era um Bora, da versão mexicana, o Bora de 2001, 2006. Me encantava, porque eu queria ter um Golf, mas sou fã de sedã. Preciso de porta-malas porque eu tenho um filho, novo não tem jeito. E aí eu gostei muito, cara, então foi o Bora, ano o Bora prata, 2006, a versão Comfortline, completaço, baita carro. Inclusive foi o carro que entrou na negociação para eu pegar o meu 19 branco, cara. Um outro carro, antes do Bora, né? Era um carro bem de tiozinho, valeu como carro de trabalho. O cara era um Siena HLX 1.8, de tiozão, todo original, preto, altura original, que entrou como troca na loja para eu pegar o meu Bora. Mas tiveram outros carros na família, se vale contar aí. Eu tive uma encrenca chamada Freelander, uma Land Rover. Pelo amor de Deus, não comprem um carro desse, só dor de cabeça, só pinça. O orçamento que eu gastei nela de um ano eu teria feito, eu teria montado o meu azul inteiro. Muito de breve passagem, a gente teve um Fit, que era um carro, meio da minha mulher, que a gente trocou a Land nesse Fit, mas foi um carro só para pegar, me desvencilhar da encrenca que era, Freelander, e negociar esse carro. Mas o Fit foi vendido e a grana foi investida tudo nesses carros aqui. Cara, a pior história que eu tive foi com o preto, cara. Foi com certeza com o preto. Cara, o preto foi o seguinte, eu tinha 23 anos e eu comprei ele num terreno lascado, não tinha grana. Sabe quando você está fazendo a coisa errada? Eu não tinha grana para comprar, comprei. Inclusive eu lembro que eu comprei no nome do meu irmão, não foi nem no meu nome, cara, que eu estava com restrição e tudo mais. Porra, show de bola. O carro estava muito ruim. Para você ter uma ideia, com uma semana ele começou a dar pau da embreagem, com um mês ele parou, num dia mais embreagem. E aí eu demorei dois meses para juntar grana para trocar a embreagem. Feito isso, foram seis meses de pura dor de cabeça, cara. Problema de água, problema elétrico, até o dia que eu encontrei no meu mecânico. E ele falou, vamos levantar esse carro para ver o que está acontecendo. Pois é, o que estava acontecendo foi o seguinte, esse carro tomou uma porrada na lateral dele e ele foi todo refeito à lateral. Só que o cara que fez, deixou um monte de peça de parte elétrica solta. E por isso o carro começou a surgir e surgir problema. E esse foi o grande problema que eu tive com ele. Cara, foi muita dor de cabeça. Ah, cara, a melhor história... Foram muitas, mas por incrível que pareça eu vou falar, cara. Depois, se me autorizar, eu vou mostrar a foto. Foi ver a felicidade do meu filho colocando o azul. É, o azul que não está andando ainda em cima do guincho, cara. Meu molequinho de cinco anos de idade, lá com um controlinho, falando... Papai, esse é o nosso carro azul de corrida? E ele vai ficar pronto e você vai deixar eu andar com ele quando ele crescer? Estou até emocionado. Cara, é a melhor história, porque é o que eu quero, é para achar a minha paixão para ele. Com responsabilidade, quando ele crescer, ele tem que cuidar. Fala isso para ele, cuidar que nem o papai cuida, cara. Então a melhor história, apesar de ele não estar andando ainda, é com o azul, cara. O azul já tem muita história, mesmo paradinho lá na oficina. Cara, não. Por incrível que pareça, assim... Óbvio, a gente está falando de carro de 23, 24 anos, não tiveram toda a devida manutenção da vida deles, como particularmente eu gosto de cuidar, mas não, sinceramente não. Manutenções que eu tive, por enquanto, foram manutenções normais, né? De trocas de correias, de óleo, não sei o quê. O Sins apresentou um probleminha de refrigeração. Na verdade, desculpa, os dois apresentaram, mas foi coisa de tempo, coisa de carro de 24 anos. Um estourou uma mangueira que vai atrás do coletor e o outro uma mangueira do radiador. Mas são 24 anos, 23 de uso, né? Mas não, nunca efetivamente me deixaram na mão, apesar do pouco tempo ainda com os dois, né? Cara, poucos caras já me fizeram essa pergunta, mas... Cara, não, a ideia não. Se Deus quiser, se eu puder, não vou vender. A ideia realmente é ver um dia os três juntos na garagem. Os três carros são do ano de 95, então significa dizer que faltam... Se eu não tiver errado de conta, eles estão faltando uns sete anos aí pra ganhar a sua maioridade de 30 anos. E eu quero botar a placa preta neles. Ah, muita gente torce no nariz. Pois é, mas eu quero. É um desejo que eu tenho. E, cara, ver o meu filho quando eu estiver lá velhinho, o meu filho andando com eles. Cada dia com um. Não, não pretendo vender, não, cara. Tenho, tenho. Assim, eu tenho outras paixões normais, vamos dizer assim, cara. O meu próximo... Na verdade, assim, cara. Eu sou um cara meio metódico quanto ao meu carro. Eu brinco que... E quem me conhece sabe dessa história e é verdade. Cara, eu... Não tem problema com as pessoas palpitarem na minha vida com muitas coisas. Mas meus carros, meus carros, ninguém palpita. É o carro que eu quero ter. Não interessa se é novo, velho. Tá fora de linha, eu não tô nem aí. Carro no Brasil não sai de linha, então... Cara, o meu próximo carro vai ser um... Jetta da versão anterior, em 2010, se possível, que é o farol redondinho ainda. Motorização 2.5, automático. E esse vai ser o meu próximo carro. Entre outros, eu tenho uma lista de carros que eu quero ter. Eu quero ter uma Audi 2007, uma A4. Já tive uma A3, um carro maravilhoso. Eu tive uma A3 2002 1.8 Turbo 180, que é a versão vermelhinha, né? O T vermelho. Então, em... Em história do tempo, eu quero o Jetta, eu quero o Audi. E eu sim, eu faço isso. Eu tenho um carro mais novo, depois eu tenho um carro mais velho. Sim, eu faço isso, cara. Eu tinha um Corso 2008, troquei por um Audi 2002. Eu faço isso. Eu tinha um Bora 2006, troquei por um carro 95. É, pois é. Coisa de louco. Cara, e depois desses carros, eu quero uma perua esportiva. Difícil, difícil. Sim, se eu tiver condições, eu quero me embrenhar em uma Audi SW. Sei lá, uma A4... Sei lá, se um dia eu puder chegar em uma S da vida, vai ser. Mas sempre carros nessa pegada. Ah, e tem um carro que, assim, fez parte muito da minha paixão. Eu já tive um, mas se um dia eu pudesse ter de novo, junto desses outros carros, sim. Uma Brasília 7,6 Azul Caissara. Com um banquinho original baixo, sem encostar na cabeça, também. Cara, a resposta... Eu não consigo dar uma resposta tão direta, mas é, tem. Tem. Cara, é assim, a gente passa por... Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus perrengues, mas não abra mão desse sonho, não, cara. Por muitos anos eu abri mão desses sonhos aqui, por outras questões, por dificuldades, questões financeiras. Mas, cara, é muita alegria, é muita felicidade você poder completar esse sonho, contemplar esse sonho. Então, tenha. Tenha a Xara VTS, tenha a Cadet GSI, tenha a Gol GTI, apesar de estar super faturado hoje, né? Porque virou uma relíquia já. Tenha alguns outros carros franceses que são legais pra caramba. Tenha os seus carros diferentes. E não é... Não importa ser só a versão esportiva, não, cara. Tenho muitos amigos que têm carros originais, de versões simples, que, pô, são show-dós. Então, corra atrás, venha o seu carro sem graça, 1.1.0, e pegue um carro ou outro mais bacana. É isso aí.